Eu preciso do Senhor sempre ao meu lado Me guiando onde quer que for Sem Jesus os meus passos são incertos Caminhando sobre areia no deserto Procurando encontrar um oásis Onde possa descansar Minha vida já não tem nenhum sentido Se estou longe desse teu amor Estou perdido feito um barco à deriva Sem saber pra onde vou Pode deixar o meu lado E você vai cantar e cantar de lá Só o Senhor é Ele O mar vai se fechar e exterminar O Senhor é Ele Você tem que lutar e acreditar E a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo E não é mais que eu busque a sua fé Porque Jesus, eu sou contigo é E nele você pode morrer Não acredita Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é um tido pra perder O Cristo é vencer ou vencer Não acredita que a gratidão Porque a vitória vai ser vencer Porque a vitória vai ser vencer Se o mar não me desculpa Não acredita que a vitória vai ser vencer 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 As vezes acontece de nós já termos acabeçado esse mar Já estamos do outro lado Deus já nos deu a vitória Mas as vezes o nosso coração está tão fixo naquela prova que já passou E a gente esquece de celebrar As vezes o nosso coração está tão fixo naquela prova Você nasceu para mexer Ouro para crescer Não existe ouro no destino para o Senhor Eu não estou pegando aqui em pregação de alta eficiência Não É aquilo que já foi falado Nós estamos num corpo que está na terra Mas já já nós temos um corpo glorificado Mas o que Paulo diz aqui Que mesmo no corpo que está vivo Ou mesmo no corpo de glória Nós temos que ser feliz Seja feliz no Senhor Eu preciso do Senhor Sempre ao meu lado Me guiando onde quer que for Sem Jesus Os meus passos são incertos Caminhando sobre areia no deserto Procurando encontrar Um oásis onde possa descansar Minha vida já não tem nenhum sentido Se estou longe desse teu amor Estou perdido Feito um barco à deriva Sem saber pra onde vou Dessa vida não se leva nada Nasci sem nada e nada vou levar Se Deus me deu, se Deus tomou Bendito seja Bendito seja o nome do Senhor Se Deus me deu, se Deus tomou Se Deus me deu, se Deus tomou Bendito seja Bendito seja o nome do Senhor Eu nunca vi Eu nunca vi O justo mendigar o pão De que adianta ter tudo na terra E não amar o seu irmão Se o mandamento diz Amar a Deus Dessa vida não se leva nada Nasci sem nada e nada vou levar Se Deus me deu, se Deus tomou Bendito seja Bendito seja o nome do Senhor Se Deus me deu, se Deus tomou Bendito seja Bendito seja o nome do Senhor Eu nunca vi O justo mendigar o pão De que adianta ter tudo na terra E não amar o seu irmão De que adianta ter tudo na terra E não amar o seu irmão Se o mandamento diz Amar a Deus Sobre todo mundo E não amar o seu irmão